Depois da impressionante vitória na Batalha de Midway, os americanos decidiram partir para a ofensiva na guerra, invadindo a ilha de Guadalcanal no dia 7 de agosto. No entanto, os Estados Unidos ainda não estavam prontos para o desembarque tão importante e de grandes proporções. Bastaram apenas alguns ataques japoneses para comprometer toda a operação. Logo na primeira semana da invasão, os navios americanos tiveram que se retirar de Guadalcanal, deixando os fuzileiros navais sozinhos e na defensiva. Mesmo assim, os maoins conseguiram repelir uma tentativa japonesa de reconquistar Henderson Field, a chamada Batalha de Tenaru. Mas ainda não havia o que comemorar, a campanha de Guadalcanal estava apenas começando, e os japoneses planejaram uma segunda tentativa de reconquistá-lo. Nesse vídeo falarei sobre a Batalha de Edson's Ridge, uma das batalhas mais decisivas de Guadalcanal, e darei também o destaque especial sobre o Expresso de Tóquio. Este é o oitavo episódio da série A Campanha de Guadalcanal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, isso ajuda demais no crescimento do canal. Nas primeiras semanas da campanha de Guadalcanal, os japoneses executaram uma operação para expulsar de vez os americanos da ilha. Ela resultou na Batalha das Salomão Orientais, no dia 24 de agosto. A frota combinada deveria destruir os porta-aviões americanos, acabando com seu poder aéreo. Isso abriria portas para que os soldados desembarcassem Guadalcanal. Esses reforços estavam em lentos e pesados navios de transporte. Eles eram mais adequados para essa função, já que poderiam acomodar mais homens e suprimentos. Mas tinha um ponto negativo. Sem o domínio dos céus, eram grandes alvos para os bombardeiros inimigos. Na Batalha das Salomão Orientais, os japoneses conseguiram afundar dois porta-aviões, de acordo com os relatórios que receberam dos pilotos. Com isso, o Almirante Mikau ordenou que o comboio rumasse para guardar o canal, já que a ameaça aérea inimiga havia sido neutralizada. Contudo, os relatórios não poderiam ter sido mais exagerados. Durante a batalha, apenas um porta-aviões foi danificado, ou SS Enterprise. Como resultado, na manhã seguinte o comboio foi atacado por bombardeiros americanos. Com a perda de um transporte e outros sendo danificados, tiveram que recuar. Esse comboio estava sob comando do Almirante Tanaka. Desde sempre, ele era contra o envio de homens nesse tipo de embarcação, já que os americanos dominavam os céus. Para ele, seria melhor usar navios mais rápidos e desembarcar os soldados pela noite, onde estariam protegidos dos aviões inimigos. O comboio era liderado por Tanaka, mas os soldados eram do Major-General Kawaguchi Kiyotake, que era totalmente contra essa ideia. Ele argumentava que os transportes eram melhores, já que poderiam acomodar mais suprimentos. O contexto em que o Japão estava em Guadalcanal, mostrava que Tanaka estava correto. O autocomodo em Rabalta me preferia os grandes transportes. Mas depois do que aconteceu com o comboio, deram um sinal verde para que Tanaka executasse uma nova estratégia, que seria chamada de Operação Rato. Durante o dia, pequenas embarcações como Destroyer se escondiam próximo das costas, evitando as aeronaves inimigas. Pela noite, desembarcavam suas tropas em Guadalcanal, bombardeando as posições americanas na retirada. Para não revelarem sua localização, não abriam fogo áudio dos desembarques, nem mesmo se vissem aviões inimigos. A supremacia japonesa nos mares os permitiu reforçar rapidamente Guadalcanal, e essas incursões se tornaram muito constantes, assolando os americanos. Os maurins passaram a chamá-los de Expresso de Tóquio. Enquanto os japoneses desembarcavam homens em Guadalcanal por meio de Destroyers, os americanos ainda estavam sozinhos na defensiva. Eles derrotaram os japoneses na Batalha de Tenaro. Mesmo assim, a situação ainda era crítica. Sem o apoio naval, não podiam fazer nada além de se defenderem. Os Estados Unidos estavam focados no teatro europeu, e não podiam dar tanta atenção para Guadalcanal. Os únicos reforços que recebiam eram algumas aeronaves. A única coisa que poderia alegrar os maurins era que Anderson Field já estava em funcionamento. Eles controlavam os céus durante o dia, mas pela noite era a marinha japonesa que dominava. Mesmo assim, em Guadalcanal não havia oxigênio engarrafado de alta pressão, limitando a altitude de seus aviões para os 3.000 metros. Vendegraith fazia pedidos desesperados por mais caças, solicitando especialmente os novos P-38. Além do mais, as rodas de borracha maciça do SBD Dautless, adequadas para o uso em porta-aviões, detonavam a vista de pouso. Sem falar que seus pilotos viviam nas piores condições possíveis em Guadalcanal, acionando comida e enfrentando mosquitos e doenças. A situação que parecia péssima ficaria ainda pior. No dia 31 de agosto, o porta-aviões Saratoga seria danificado pelo submarino em 26, ficando fora da luta por Guadalcanal. Agora os americanos tinham apenas dois porta-aviões em operação no Pacífico, o Asp e o Hornet. Tendo a vantagem nos mares e a iniciativa estratégica, os japoneses planejaram um ataque definitivo à rendação Field. Nos primeiros dias de setembro, Kawaguchi conseguiu reunir 6.200 homens por meio do Expresso de Tóquio. Eles desembarcaram em pontos diferentes para cercar os maoins. As tropas eram compostas por três batalhões do 194 Regimento de Infantaria e o restante do Destacamento Ichiki, aquele que deveria ter participado da Batalha de Tenaru. Kawaguchi elaborou seu plano de ataque. 5.200 homens marcharem onde está sem bobo em direção a renda Soundfield. Ao se aproximarem do alvo, ele e dois batalhões fariam o semiciclo e atacariam os maoins pelo Sol. Essa seria a maior força de ataque. Os homens de Ichiki atacariam pelo flanco direito no rio Tenaru. As tropas que desembarcaram ao oeste de Guadalcanal atacariam pelo flanco esquerdo. Elas eram compostas por um batalhão reforçado totalizado mil homens. Eles contariam com o apoio aéreo e do Expresso de Tóquio. Kawaguchi estava para cometer o mesmo erro que Ichiki. Ele dizia que os americanos estavam em desvantagem numérica e que seriam facilmente derrotados, subestimando a sua capacidade de luta na selva. O ataque estava marcado para o dia 12 de setembro. E no dia 7 começaram a marchar pela selva. 300 homens ficariam para proteger os abastecimentos. Os americanos sabiam que a Batalha de Tenaru não seria a única tentativa do Japão de reconquistar Guadalcanal. Mas não podiam contar com a chegada de reforços. O máximo que poderiam fazer era transferir homens de Tulagi para Guadalcanal. As tropas a seriam transferidas foram ao primeiro batalhão de raiders e os remanescentes do primeiro batalhão de paraquedistas. Totalizando 849 homens, sob comando do Coronel Merritt Edson. Para quem se lembra do segundo episódio da série, vão lembrar que Edson foi responsável pelo desembarque entre o Lagi, que aconteceu junto com a invasão de Guadalcanal. No início de setembro, uma informação muito valiosa chegou até Vendigriff. Martin Clemes e seus batedores avisaram que os japoneses haviam mandado uma pequena base em Tassimboku, 27 quilômetros a leste do campo de pouso. Vendigriff decidiu enviar Edson e seus homens para atacá-los. No dia 8 de setembro, os Raiders encontraram pelo menos 300 japoneses protegendo seus abastecimentos. Então eles executaram um ataque surpresa por Trites. Depois de sofrerem algumas baixas, os defensores logo recuaram, deixando os americanos sozinhos com uma tonelada de suprimentos. Havia ali, alimentos e munição o suficiente para pelo menos 4 mil homens. Edson percebeu que o ataque estava próximo. Os Raiders pegaram todos os suprimentos que puderam e destruíram o restante. Espertinhos como eram, focaram nas bebidas. Quando Edson retornou, relatou a Vendigriff que os japoneses estavam preparando um ataque. Além do mais, Martin Clemens relatou a presença de japoneses se aproximando pelo leste. O ataque estava próximo. Edson observou o mapa da área, e disse que os japoneses provavelmente atacariam por uma serra composta por três morros. Localizada logo ao sul do campo de pouso. No dia 11 de setembro, Edson e seus homens se prepararam para defendê-lo. Fortificando as colinas com metralhadoras e arames farpados. Os Raiders ficariam no centro e no flanco esquerdo. Enquanto os paraquedistas ficariam no flanco direito. O restante dos marins estavam em outras posições de apoio. Esperando o ataque em outros lugares. Infelizmente, eles não participariam da batalha. Já que a intuição de Edson estava correta. A serra em que fortificou suas defesas, era exatamente o local que os japoneses planejavam atacá-los. Mas era apenas defendida por 800 homens. Os japoneses estavam em muito maior número. Se eles vencessem a batalha e retomassem em Edson Field, a campanha de Guadalcanal estaria encerrada. O ataque começou no dia 11 de setembro. Quando 26 bombardeiros G4M atacaram as posições americanas. Matando 11 homens e ferindo 14. Essa era a prova definitiva que o ataque era iminente. Mas a situação dos japoneses não era das melhores. As selvas de Guadalcanal eram densas e traiçoeiras. Quando ficava úmida, a sua vegetação se donava mole e gosmenta ao toque. Os homens de Kawaguchi enfrentaram o verde desafio para percorrê-la. Inclusive enfrentando chuvas tropicais. Quando chegaram ao local programado no dia 12, as tropas estavam muito dispersas e desorganizadas. Eles não estavam preparados para o ataque. As tropas do Coronel Uka e o restante do destacamento Ichiki ainda nem tinham chegado. Mas Kawaguchi decidiu realizar o ataque mesmo assim. Às 22 horas, os navios japoneses abriram fogo contra os americanos. O bombardeio durou cerca de 20 minutos. Mas a maioria dos projéteis caiu bem além do perímetro dos Marines. Logo em seguida, os japoneses lançaram sinalizadores pelo céu e o ataque começou. Mas foi um desastre total. A selva dispersava seus destacamentos. Os soldados lutavam de forma tão desgovernada que tornavam os ataques fragmentados e sem meta. As unidades se misturaram e Kawaguchi perdeu o controle de seus homens. Os japoneses conseguiram desestabilizar os paraquitistas do flanco direito. Mas perderam a direção e começaram a avançar pelo lado errado. Com muitos homens saindo da batalha sem querer. Enquanto isso, os mordeiros e as metralhadoras americanas explodiam ao seu redor causando muitas baixas. Percebendo que o ataque não estava funcionando, Kawaguchi ordenou a retirada. Depois do ataque, ele culpou as selvas de Godal Canal pelo fracasso. Pode parecer apenas uma desculpa, mas em parte ele tem razão. No entanto, ainda não estava pronto para executar o ataque. E mesmo assim o fez. A vitória dos japoneses estava em derrotá-los durante a noite. Quando o dia clareasse, as aeronaves americanas arrasariam as suas tropas. Portanto, Kawaguchi decidiu continuar o ataque na noite seguinte. Depois do fracassado primeiro ataque japonês, os Raiders retomaram suas posições na colina. Os seus homens estavam há mais de dois dias sem dormir, trabalhando nas fortificações e sofrendo com os ataques aéreos. Edson disse que o trabalho deles estava espetacular, mas pediu que aguentassem mais uma noite. Ele acreditava, e com razão, que os inimigos atacariam novamente. Edson e seus homens recuaram a linha defensiva em 200 metros, terreno desconhecido para os japoneses. Eles reforçaram suas posições e se prepararam para o ataque. Assim que o dia escureceu, os japoneses iniciaram a investida. Às 21 horas, cerca de 3 mil homens de Kawaguchi enfrentaram 800 marines. Inicialmente, o ataque foi eficaz e os defensores ecoaram. Mas quando os tiros de artilharia começaram a cair, os atacantes passaram a sofrer muitas baixas. À medida que subiam o morro, mais japoneses tombavam. Por algumas horas, americanos e japoneses se enfrentaram em uma luta sangrenta. O avanço japonês era muito lento. Enquanto isso, o destacamento Ichiki iniciou seu ataque pelo rio Ilu, enfrentando o primeiro regimento dos marines. Porém, a investida não foi bem sucedida, e eles foram forçados a recuar. Essa luta durou pouco tempo. De volta para a colina, os raiders, mesmo cansados, continuavam lutando. A cada hora que passava, mais japoneses tombavam. Mas aos poucos, estavam conseguindo quebrar as defesas. Se conseguissem penetrá-la, o caminho para o campo de pouso estaria aberto. O avanço continuava muito lento. Mas se a batalha durasse um pouco mais, os japoneses poderiam quebrar as defesas. No entanto, o amanhecer chegou. Às 5 e meia da manhã, algumas aeronaves P-400 atacaram os japoneses no chão. Como mencionado anteriormente, a vitória japonesa deveria vir enquanto ainda fosse noite. Sendo assim, Kawaguchi e seus homens recuaram. Mais uma vez, os mausens salvaram o guarda ao canal. Os americanos repeliram todos os ataques pela noite. Eles tiveram 54 mortos e 204 feridos. No lado japonês, os mausens foram muito maiores. Com pelo menos 700 homens sendo mortos. Quando a batalha terminou, eles ainda tiveram que carregar cerca de 500 feridos pela selva. Enquanto sentiam o amargo gosto da derrota. Como podemos ver, à exceção de um rápido ataque do destacamento Ichiki, apenas dois batalhões participaram do ataque. Os outros se perderam ou não conseguiram chegar a tempo. Faltava pouco para penetrarem as defesas. Mas quando o dia clareou, tiveram que recuar. Apenas 3.000 homens participaram da batalha. Kawaguchi disse que se o restante de suas tropas tivesse lutado, com certeza teria vencido. A falta de coordenação custou muito caro para os japoneses. Os homens de Ichiki e as tropas do coronel Oka não contribuíram em nada na batalha. Eles só foram realizar o seu ataque no fim do dia 14. Mas foram rapidamente suprimidos. Depois da batalha, os americanos não perseguiram os japoneses. Seus homens estavam muito cansados e precisavam dormir. Edson foi cirúrgico durante a batalha. Acertando praticamente todas as previsões e sempre encorajando seus homens. Ele seria condecorado com a medalha de honra. A serra onde a luta aconteceu ficaria conhecida como Edson's Ridge. A batalha de Edson's Ridge, como ficou conhecida, foi uma das vitórias mais importantes dos marines em Guadalcanal. Eles conseguiram repelir pela segunda vez uma tentativa japonesa de retomar o campo de pouso. Se eles tivessem falhado, Enderson Field teria sido tomado pelos japoneses. Essa vitória aumentou muito o moral dos marines. No lado japonês, Yakutake percebeu que para derrotar os americanos em Guadalcanal, precisava vocar todas as atenções na ilha. Portanto, ordenou que suas tropas da Nova Guiné se colocassem na defensiva até que Guadalcanal fosse tomada. Todas as suas unidades do 17º exército seriam destinadas para a campanha. Apesar dessa importante vitória, os americanos perceberam que não poderiam manter Guadalcanal se as coisas continuassem desse jeito. Portanto, pela primeira vez desde o desembarque, eles receberiam novos reforços. Os porta-aviões Wasp e Hornet, os únicos em operação no Pacífico, rumaram para Guadalcanal. No entanto, a alegria seria breve. No dia 15 de setembro, a marinha americana estaria para enfrentar o seu momento mais crítico em toda a guerra do Pacífico. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio.